Entra. Vou lhe ligar mesmo pra você. Entra, senta. Você sabe que eu fiquei comovida com a visita desse homem? O amigo do Raul? É. Quem é ele, Silvio? É um indiano. Indiano? É, ele disse que dirigia pro Raul toda vez que o Raul ia pra Inglaterra. Como é o nome dele? Aí é um nome engraçado, é Mutneja. 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 Qual é o mesmo nome do senhor? Gopal Bangar. Olha só os cartões do Raul, que ele deixou comigo. O Raul mandou pra ele. Eu não sei se a Silvio ali é a mesma que nós estamos procurando. A Rebaba ligou uma Ivone pra Dona Silvia quando eu estava lá. O que foi que ela falou no telefone? Só que ligava mais tarde. A Rebaba Sarribe não vai ficar nervoso. Como não fico nervoso, Gopal? Você não tem ideia do que tá chegando perto da sua vida de novo. Quase tocando naquilo que foi a sua vida. É isso que tá acontecendo comigo. Se essa Ivone tivesse dito que ia passar lá, Gopal ficava do lado de fora da casa para ver se é a mesma. Mas Dona Silvia disse que ligava mais tarde. Você fez bem não ter ficado. Fez muito bem, Gopal. Você não conhece as pessoas que frequentam ali. Alguém podia ver você espreitando e levantar suspeitas. Nós vamos fazer isso juntos. Saip. O que eu não consigo entender ainda é por quê? A Silvia recebeu você no apartamento do Murilo. Será que lhe deu pra irmã morar? Ela mora lá, Saip. E a sua filha também mora lá. Bom, ela não ia sair da nossa casa pra morar naquele apartamento. Não seria a Silvia, não seria a Julinha. Olha, Baba Gopal podia fazer tantas perguntas. Sarribe. Gopal lembrou de Sarribe. Agora a Silvia serviu um lanche que era comida para os deuses. Tchau, Loh. Como, Sarribe? Gopal comeu muitos. Comeu quase uma tigela inteira. Engraçado. Existe uma memória do paladar. O gosto desse discurso me faz lembrar as tardes na fazenda. A Julinha criança. A Silvia rindo. Dizendo, não mexa na massa, senão desanda. Ah, é. Como é que ela tá, Gopal? Ela tá bem. Muito feliz, Sarribe. Ela disse que estava muito feliz. Ela disse assim, que estava muito feliz. E não estava mentindo. Eu tô feliz, sim. Tô muito feliz. Eu não imaginei que eu pudesse ficar tão feliz de novo. Ah, tia. Espero que mais feliz do que com o Sarribe Raul. É, o Raul foi muito importante pra mim. Eu fui muito feliz com ele. Mas não sei, agora é diferente. Eu acho que eu tenho mais afinidades com o Murilo. Foi assim que ela disse, Sarribe. Então, você acha que... Sei lá, esquece o fato de eu ter provocado a minha morte aparente. Vamos dizer que isso tenha acontecido sem minha interferência. Sei lá, eu tive um acidente. Fiquei em coma. Fiquei perdido na selva. Se eu voltasse agora... Você acha que ela... Ariba guandi, Sarribe. Gopal, acha que Sarribe deve ir atrás de Dona Ivone e do seu dinheiro perdido? O amor de Dona Silva já está longe de Sarribe. Passou. Sarribe pensa em dizer que está vivo. Que quer recomeçar seu casamento. Não. Claro que não. Sei lá, isso não me impede de registrar a memória curta da Silvia. Não, não. Não queira comparar, não. Mas... Mas mesmo tendo feito o que fiz... Eu lembrava dela. Eu não apaguei a Silvia da memória. Que importância tem isso, Sarribe? É até bom que ela seja feliz com o novo marido. E aí... Aربa. Não. Não. Não.